e ae pessoal beleza mz de volta aqui galera com mais um vídeo do incrível hook por enquanto galera tô focando nele né só jogando ele por enquanto breve breve eu vou tá trazendo outros tipos de jogos para o canal beleza por enquanto eu tô mais jogando mais ele e flat out 2 né e tem outro lá também é new fox ox speed mustang nosso então a dificuldade de pronunciar cara esse nome vai logo logo também vou trazer desse jogo caramba e é isso aqui eu vou ter de dificuldade e vencer porque se roubou aqui ele é bem e olha isso e socorre o caramba nem tem chance de me mexer cara é várias e eu tenho que achar o momento certo de destruir cada um deles e se roubou aqui como não é esse helicóptero que ele é bem chato cara qual o nome desse é e é rook books 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 bust né o caraca não acertei Vamos lá. Droga. Ele conseguiu defender. Mal dele, galera. É que ele... Ele defende, cara. Olha isso. Dá até nojo, cara. Eu tenho que fazer isso aqui. Nossa. Eu tenho que esperar o momento certo dele dar uma bobeada. Ele é bem chato, tá vendo? Vou tentar um macete aqui pra ver se vai dar certo. Caramba, se... Acertei. Ai, miserável. Droga. Deixa eu encher logo a vida. Porque ele é todo... Ele parece que é um homem de ferro, cara. Acertei. Ai, droga. Eu escolhi outra habilidade sem querer. Agora ele defendeu. Na hora que ele não defende... Dá tipo uma ponteira nele. Aí... Fica até mais fácil. Eu vou chegar mais perto. Ah, consegui. Droga. Vai, vai. Regenera. Achei que ia ser mais... Ia ter mais dificuldade, mas não... Até que eu manjei antes. Ae, agora já era. Ae, consegui vencer ele, galera. Droga. Vou botar ele aqui em cima. Ô, louco. Droga. Eu tenho que ficar parado ali em cima com ele. Deixa eu tentar. Não entendi. Não entendi. Ah, tá. Ah, tá. O que? Não entendi. Ah, mas eu tinha matado ele. Ele reviveu o Klo... Não tem problema não, nós matamos ele duas vezes. Deixa eu engenharar a vida, senão vai dar ruim pra mim. Ou ou... Cade ele? Droga Toma, trouxa Aqui é um pouquinho de vida Mas aquele legal Olha lá, ele defendeu Que raiva Agora vai ser meio difícil matar ele E a gente escuta E a gente não precisa Agora vai ser menos De vez que você pode O bicho defende, cara. Caraca! Não! Ele é chatinho, ó. Caraca! 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 Bicho dá dano, hein? Caraca! Agora sim! Caraca! Ele é muito chato, cara. Caraca! Caraca! Eu percebi que ele manja da... Do ataque da pessoa. Do Hulk. Olha lá ele pulou desgraçada Toma Deixa eu ver se eu mato ele Deixa eu ver se eu mato ele Agora matei Acho que eu destruí isso aqui Ô louco Missão completa galera Valeu aí Até o próximo vídeo